E aí galera, aqui é o Leo e hoje nós vamos testar e melhorar as novas armas aí que foram liberadas de forma gratuita Que são essas armas aqui ó, vou mostrar pra vocês É o arco de A&R, que é um arco de caçador superior E a lama de Skad, que é o machado danês mítico Bom, já tô até aqui no Gunner Tá, vamos dar aquela upada aí na arma galera, pra gente ver como vai ficar e vamos testar também, tá? Se você ainda não pegou essas armas, fica nesse vídeo aí que eu vou explicar pra você como E tem uma dica também pra você, beleza? Hum, o machado, deixa eu ver, o machado já tá melhorado Ataque 83, tordoamento 104, peso 16 Bom, esse machado aqui parece já tá na aparência final, né? Mas, eu quero equipar com a runa galera Que eu até cheguei a utilizar esse machado, mas achei o mais pesado Então eu vou colocar uma runa aqui, né? Pra dar uma aliviada nele, né? Vai ficar o machado aí mais preciso, mais rápido, né? Assim eu consigo executar mais golpes aí contra os inimigos Vou dar olhada aqui então no arco, né? Bom, o arco dá pra melhorar, ó Já vai dar uma certa diferença aí Então já vamos aproveitar aqui, né? Beleza, agora o arco de caçador ficou impecável Virou um arco impecável aí Beleza Ah, muito bom Bom, agora deixa eu colocar então aqui uma runa Olha que porte imponente Preciso ir, até breve Que os poetas cantem seus feitos E minha arte Valeu, Guna Bom Ok então, vamos colocar uma runa aí no machado Beleza, runas Ah, ainda dá pra melhorar mais, galera Pera aí Melhorar Ah, beleza O ataque já foi pra 89 Atordoamento 109 Peso 16 Ah, vantagem aumenta dano leve Quando eu tiver com vida quase cheia Bom, vamos colocar umas runas aqui, galera Ah, e eu já até separei uma missão pra gente fazer aqui Pra gente já fazer o teste no machado aí, tá? Vamos ver aqui qual runa que eu tenho disponível Aqui, ó Runa de velocidade Deixa eu ver aqui qual mais que eu tenho aqui, galera Ah, tem outras aqui, ó Chance de crítico Aqui, aumento crítico, né? O crítico tá bem baixo Ah, essa já tá equipada em outro local Bom, mas tudo bem Runa de agilidade Dano leve Ó, essa aqui parece ser boa Dano a elites Ah, essa eu gostei, galera Deixa eu ver se tem mais algum aqui Ah, dá pra colocar mais uma também Runa do rompante Velocidade Beleza Bom, aqui não tem nenhuma disponível Tudo bem Ó, deixa eu dar uma olhada no arco Já tem até uma aqui Que eu tô pensando em colocar ela Que é A runa que dá Ah, essa aqui parece ser uma boa Chance de crítico Vou colocar essa Que é aumento crítico também, né? Do arco Surtividade Ah, essa aqui vai ser uma boa Runa caça cabeças 1.9 Dando disparo na cabeça Beleza Agora sim Beleza Agora nós vamos testar, galera E pra quem ainda não pegou, galera É... Esse machado e o arco É muito fácil, tá? É só vir aqui na tela principal Aí você vai aqui, ó Em Ubisoft Connect E lá vai estar as opções Pra você resgatar Essas recompensas, tá? O arco Ele tá liberado De forma gratuita É só você resgatar Mas o machado É... Você precisa de ter 100 units Que são aquelas moedas, né? É... Virtuais Que a Ubisoft libera E pra você ganhar Essas moedas É muito fácil Aqui em Ubisoft Connect Tem uns desafios, né? Conforme você vai cumprindo Você vai acumulando aí Essas moedas Beleza? Então é bem fácil De estar resgatando, tá? Bom, bora lá então Pra missão Deixa eu ver onde a gente tá aqui Qualquer dúvida Se vocês tiverem, galera É... Pode deixar nos comentários aí Que... É... Vou responder todos vocês Beleza? Já marquei aqui Ah, tá bem próximo aqui, ó Bora lá então, galera É bem rápido aqui o load, tá? Bom, já chegamos então E se você quer continuar E receber as melhores dicas Aqui do canal Já clique no botãozinho Se inscrever aí Se inscreve E ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos, tá? Ah, aqui vai ter bastante inimigo, ó Vai ser muito bom pra mim Testar aí, né? Essas duas novas armas Demorou, viu? Esse arco, né? Era pra ser liberado bem antes Mas parece que aconteceu Um imprevisto, né? Deu um erro Mas... A Ubisoft liberou aí, né? Que bom Ah, tá pra cá, ó Beleza Vou nem chegar em stealth, não, galera Vou chegar aqui Passando o machado mesmo, viu? Melhor forma de a gente testar ele aí Testar o arco também Moça, véi Beleza Peraí, peraí Deixa eu testar o arco aqui Ó, minhas fechas acabam, mano Agora tô sentindo que o machado Ele tá bem mais leve, viu? Tá muito mais leve Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Já era! Bom, deixa eu mostrar pra vocês o que é melhor, né? É esse machado aí. Ó, eu ganhei até ponto de habilidade aqui, ó. Machado Lâmina de Skade. Uns detalhes de engelo aqui. Eu achei bem sinistro esse machado. Eu curti, viu? Tava esperando já há muito tempo esse machado. Bonito, viu, galera? E esse aí já é a aparência final dele, né? Bom, agora deixa eu mostrar pra vocês aqui o arco também, né? Tem um arco. Um arco mais simples, né? Porém, bonito. Galera, deixa aí nos comentários se vocês curtiram essas novas armas aí. O que vocês acharam, galera? Eu curti. Ainda mais que é grátis, né? Melhor ainda. Bonito, viu? Beleza. Bom, então o vídeo é esse aí, galera. Foi um vídeo rápido aí, só pra mostrar pra vocês as novas armas, né? E dar aquela melhorada nelas também aí. Eu espero que vocês tenham gostado da dica aí. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. E fui. Valeu, galera.